Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de seis carreiras, tá? Eu vou estar utilizando essa linha, que é 100% algodão, o tex é 294, tá? E aí, eu vou usar uma agulha número 5 de 3 milímetros. Aqui eu vou fazer um múltiplo de 5, tá? Então, é só fazer 5 mais 5 mais 5 até o tamanho desejado. Então, a carreira 1, vou fazer mais 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá? Então, aqui eu já tenho 4, 5, aqui no sexto, vou fazer ponto alto duplo. Nesta primeira carreira, eu vou fazer um ponto alto duplo para cada correntinha, tá? Então, é só seguir fazendo assim até o final. Então, agora, carreira 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou virar, pulo 1, aqui no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, aqui no quinto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, aqui no quinto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, aqui no quinto, um ponto baixo. Então, aqui para terminar, 1, 2, 3 correntinhas. 2, 3, eu pulo 1, aqui no último, um ponto alto, tá? Então, aqui, a carreira 3, uma correntinha, vou virar, aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. as duas lançadas aqui no ponto baixo é um ponto alto o duplo é uma duas três quatro correntinhas aqui no mesmo lugar é um ponto baixíssimo é um dois três quatro correntinhas e um ponto alto duplo aqui nesse mesmo lugar e tá aqui nessa argolinha é um ponto baixo então agora eu vou repetir e aqui no ponto baixo um ponto alto duplo é um dois três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixíssimo é um dois três quatro correntinhas e um ponto alto duplo nesse mesmo lugar e aqui nessa argolinha um ponto baixo tá bom então é só seguir fazendo assim ó e aqui o ponto alto duplo 14 correntinhas é um ponto baixíssimo no mesmo lugar é quatro correntinhas e um ponto alto duplo a gente fazer de novo o meu santo e aqui e aqui na argolinha um ponto baixo tá bom então aqui para terminar uma duas três quatro correntinhas é um ponto alto duplo e aí e aqui uma duas três aqui na terceira correntinha um ponto baixo ok é uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar é um ponto baixo baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas tá então aqui nesse ponto baixo eu vou repetir o ponto baixo aqui e aqui e agora é só repetir um dois três quatro cinco seis sete correntinhas então aqui no ponto baixo é um ponto baixo na próxima argolinha então aqui nessa argolinha fiz aqui tá tá então é só repetir novamente um dois três quatro cinco seis sete correntinhas então vou na próxima argolinha aqui no ponto baixo um ponto baixo e então aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco seis sete correntinhas então aqui no último ponto E aí tá eu faço um ponto baixo eu faço um ponto baixo ok agora eu vou repetir essa carreira aqui Ah tá bom então aqui eu vou a fazer uma correntinha vou virar e aqui um ponto baixo baixo é uma duas três quatro correntinhas e aqui um ponto alto duplo e aqui na argolinha é um ponto baixo só repetir tá a mesma coisa ok igualzinho essa carreira e aqui um dois três quatro correntinhas e aqui no último ponto um ponto baixo tá então agora eu vou fazer a carreira seis um dois dois três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui ó tem nessa argolinha tem esse ponto baixo um ponto baixo é um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas então na próxima argolinha no ponto baixo é um ponto baixo tá um dois três quatro cinco correntinhas aqui um ponto baixo um ponto baixo tá um bom então aqui para terminar faço uma correntinha as duas lançadas aqui no ponto baixo é um ponto alto duplo agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui uma duas três quatro correntinhas vou virar um ponto baixo e então aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto duplo e aqui no ponto baixo é um ponto alto duplo tá aqui onde tem cinco correntinhas eu vou fazer aqui um ponto alto duplo um dois um um três e quatro e aqui no ponto baixo é um ponto alto duplo aqui no espaço de cinco correntinhas é só repetir quatro pontos altos duplo aqui no espaço de quatro pontos altos duplos 2 e 3 e 4 e aqui um ponto alto duplo tá então quando for terminar aqui aqui no último tá então então na primeira correntinha eu faço um na segunda eu termino tá então é só contar aqui ó uma duas três aqui eu termino o último e aqui nesse espacinho aqui eu faço apenas um exatamente igual aqui tá apenas um ponto alto duplo aqui ó ok então é só seguir fazendo esta carreira e as demais bom então pontinho ficou assim né bem bonitinho olha só Ah tá então é isso gente se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí